No programa Café com a Presidenta, desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre o Plano Estratégico de Fronteiras, lançado há dois anos para prevenir a ação de criminosos nas fronteiras do Brasil. A Operação Ágata 7, que faz parte desse plano, está cobrindo quase 17 mil quilômetros de fronteira, para impedir a entrada de armas e de drogas no Brasil. Nesses primeiros dias de operação, foram vistoriados 184 mil veículos e 12 mil embarcações. E isso levou à apreensão de mais de 6 toneladas de drogas e 8 mil quilos de explosivos, que poderiam ir para as mãos de criminosos em nossas cidades, se não tivessem sido apreendidos na Operação Ágata, ainda lá na fronteira do Brasil. Protegendo as nossas fronteiras, nós ajudamos a aumentar a segurança da nossa própria população e a dos grandes eventos que se aproximam, a Copa das Confederações, agora em junho, e a Jornada Mundial da Juventude Católica, no mês que vem, quando vamos receber a visita do Papa Francisco. Quando a gente aumenta a capacidade das polícias civis e militares de fiscalizarem as estradas estaduais, nós fechamos ainda mais o cerco contra o crime. O meu governo vai repassar 30 milhões de reais para que eles comprem câmeras para fazer a vigilância das fronteiras. Essas câmeras serão instaladas em 60 municípios e os estados vão montar também sistemas de transmissão e de monitoramento dessas imagens.